Tudo que há em mim, entrega o meu viver, por amor a Ti verei, sonhos tendo a Ti, meus direitos dou, orgulho vou trocar, pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. E eu entrego tudo a Ti, tudo a Ti. Amém. 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 É o Teu viver, curador a Ti, meu Deus, sonhos de guarda de mim, é que eu te enluxo, orgulho, louco, caro, pela vida do Senhor, entrega tudo bem. É o Teu viver, curador a Ti, meu Deus, sonhos de guarda de mim, é que eu te enluxo, orgulho, louco, caro, pela vida do Senhor, entrega tudo bem. É o Teu viver, curador a Ti, meu Deus, sonhos de guarda de mim, é que eu te enluxo, orgulho, caro, pela vida do Senhor, entrega tudo bem. É o Teu viver, curador a Ti, curador a Ti, meu Deus, sonhos de guarda de mim, é que eu te enluxo, curador a Ti, 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 curador a Receba a nossa vida, Senhor. Receba a nossa vida, Senhor. Receba as nossas vidas criativas provocadas. Receba a nossa vida, Senhor. Receba a nossa família, Senhor. Receba a nossa adoração, o nosso clamor. Receba a nossa vida, Senhor.